Leonardo da Vinci é mais conhecido por ter pintado o sorriso mais enigmático do mundo. No entanto, uma nova exposição que está sendo realizada no Palácio de Buckingham expõe outras habilidades do artista. Na exposição são mostrados os estudos anatômicos do corpo humano feitos por da Vinci, que além de pintor, foi um inventor e cientista italiano com ideias avançadas para sua época. O artista, mais conhecido por suas pinturas e desenhos, atuou em diversas áreas do conhecimento em sua época, como a arquitetura, matemática e engenharia, especialmente desenvolvendo projetos para a maquinaria de guerra. Ele atuou também na fisiologia, na química, na botânica, geologia, cartografia, física e mecânica. E além disso, foi escritor, poeta e músico. A exposição Leonardo da Vinci, anatomista, que vai de 4 de maio a 7 de outubro, apresenta 87 desenhos anatômicos feitos por Leonardo, a maior coleção já exposta, incluindo um retrato detalhado feito em lápis de sépia vermelho de uma criança na posição fetal e desenhos a lápis do crânio humano. Os desenhos, que nunca foram publicados enquanto o artista estava vivo, fazem de Leonardo um dos maiores cientistas do Renascimento, disse Martin Clayton, curador da exposição da Queen's Gallery. O desejo de Leonardo de mostrar a verdadeira natureza levou o artista a dissecar 30 cadáveres e compilar centenas de folhas contendo desenhos do corpo humano. Mas sua pesquisa ficou esquecida entre os seus papéis privados até 1900, quando foram finalmente publicados e compreendidos pelo mundo científico. Se Leonardo tivesse publicado os desenhos, ele teria sido a figura mais importante a publicar sobre a anatomia humana e teríamos que colocá-lo ao lado de Galileu e Newton, disse Clayton. Leonardo possui a reputação de grande pintor, que fez um pouco de ciência, em paralelo, quase como um hobby. As pessoas pensam nas suas máquinas voadoras e submarinos. Clayton disse que a exposição mostra que o trabalho de Leonardo, como anatomista, era profundamente sério, incrivelmente detalhado e extremamente importante. Os desenhos que o artista fez sobre o sistema cardiovascular foram elaborados em várias etapas. Ele esboçou primeiro em vermelho e em seguida em preto. As suas impressões digitais ainda são visíveis no papel. Esses desenhos de Leonardo da Vinci pertencem à coleção real da monarquia inglesa desde 1690. Acha que as pessoas são seduzidas pelas pinturas de Leonardo e sempre esperam que elas estejam na venda, acrescentou Clayton. Mas esta exposição mostra o outro lado de Leonardo. Mostra que, além de ser um pintor consumado, ele também era um grande cientista, concluiu o curador da exposição. A exposição foi montada para comemorar o jubileu de diamante da rainha e também para honrar o corpo físico, uma lembrança inspirada nas Olimpíadas que serão realizadas em Londres nesse verão. A exposição foi montada para comemorar o jubileu de diamante da rainha